Deputado, você disse que a coisa mais importante da sua atuação como deputado vai acontecer em fevereiro. Você vai apresentar o relatório do licenciamento ambiental. É um projeto que recebeu algumas críticas e tem a reclamação também de que você não teria aceitado nenhuma sugestão no seu relatório. Como que você está se preparando para esse momento? Você pretende rever algum ponto, colocar, aceitar alguma sugestão? O meu relatório foi 100% feito de sugestões. Nada eu tirei da minha cabeça, mesmo porque eu fui escolhido relator da matéria, justamente por não ter nenhuma visão pré-concebida sobre o tema, porque nem meio ambiente é o meu tema, nem indústria é o meu tema e nem infraestrutura é o meu tema e nem o agronegócio é o meu tema. Então, todas as áreas afetadas, o meu eleitorado não se baseia em nenhuma dessas e a minha atuação parlamentar não se baseia em nenhuma dessas. E justamente por isso o meu nome foi o nome de consenso para construir esse relatório. Então, tudo que eu coloquei no meu relatório foi o fruto das audiências públicas do debate que eu promovi. Claro que uns foram mais atendidos, outros menos, de acordo com o convencimento, de acordo com a maioria da casa. O relator também, o papel do relator, mais do que convencer os outros sobre a sua convicção, é refletir a convicção da maioria da casa, no seu texto, e é isso que eu tenho tentado fazer, mas o relatório busca trazer objetividade, trazer prazo para o processo de licençamento ambiental. Primeiro que hoje é errado dizer que eu estou trabalhando na nova lei de licençamento ambiental, porque hoje não há lei de licençamento ambiental, não há lei federal. Então, a gente está unificando 27 mil leis que hoje estão nos estados, nos municípios, nas resoluções do Conama, numa lei federal para dar segurança jurídica, para permitir que a infraestrutura, principalmente, avance, e a gente sabe que esse é um dos maiores fatores do custo Brasil, é a falta de infraestrutura, e trazer racionalidade para o processo. Hoje não tem prazo, hoje você precisa falar com 4 ou 5 órgãos diferentes, quando no mundo se fala com um. Hoje, por exemplo, numa rodovia, você precisa de uma licença prévia, que é para a licença para você fazer o estudo para abrir a rodovia. Aí você conseguiu a licença e fez o estudo. É viável? Você precisa de uma licença de instalação. E aí você abre a estrada, pavimenta, abre a rodovia. E depois disso você precisa de uma licença de operação, que é para o carro passar em cima do asfalto. Não faz o menor sentido a gente não dividir isso ou diminuir o processo para duas fases, que é do estudo e da instalação. Mesmo porque hoje, na prática, na instalação, a partir do momento que você coloca uma rodovia, já tem carro passando. Ninguém espera a licença de operação.